Música Em novembro de 2019, o ADN retirado da metade inferior de um torso até os joelhos que apareceu na Praia da Calada, em Mafra, não correspondeu com o do desaparecido cantor Nuno Batista, de 40 anos, que ficou conhecido como Zé do Pipo O procurador do Ministério Público do Tribunal de Benich continuou a investigar o misterioso desaparecimento do artista, a 6 de novembro de 2018 querendo, em especial, analisar os dados de localização do telemóvel de Nuno Batista desde que saiu de casa no dia 5 e até que o dispositivo foi encontrado trancado dentro do carro na Praia do Portinho da Areia Sul, junto com a carteira e o casaco do cantor Enquanto as autoridades tentam descobrir se Zé do Pipo se suicidou, se foi morto, sequestrado ou raptado A mulher do artista, Celeste Roberto, tenta viver uma vida normal com os dois filhos, Davi e Gabriel A ex-bailarina tem se debatido com inúmeras dificuldades econômicas, desde o desaparecimento do marido Semanas depois de se perder o rastro a Nuno, Celeste vendeu uma viatura Opel Astra e o computador do cantor tendo as autoridades policiais perdido por completo o rastro ao histórico do dispositivo informático facto que prejudicou as investigações Com o negócio da Pipo Guest House encerrado por causa do Covid-19 Celeste tenta sobreviver, vendendo pequenos eletrodomésticos que tem em casa e do restauro de móveis antigos Legenda por Sônia Ruberti